Olha aqui, eu gostei do que o Spotify falou sobre eleição, mas eu gostei muito pouco do que o Facebook falou sobre eleição, né? O que que você tá procurando alguma coisa, vai bem? O que que é? Não, nada, não. O que é que o Spotify falou sobre eleição? Depois eu não vou falar do Facebook, e aqui eu vou comer o toco do Facebook, vai. O Tribunal Superior Eleitoral e o Spotify... Na verdade, vou dar uma bronca em Zuckerberg, se o sexida pode confundir o destino dele com a Petrobras, eu posso dar uma bronca no Zuckerberg para humilhá-lo, meu querido Bruno Capaz. E eu o farei, vai. O Tribunal Superior Eleitoral e o Spotify formalizaram um acordo para combater a divulgação de fake news durante as eleições deste ano. O Acerto prevê a criação de um canal direto da plataforma com a Justiça Eleitoral para excluir conteúdos que levem à desinformação. Em um memorando assinado na semana passada, as duas partes apontam que a produção e a difusão de informações falsas são um risco a bens e valores essenciais à sociedade, como a democracia. É, agora, vai bem. Facebook está afim de brincar com perigo. Facebook. Facebook, eu vou falar com a moça aqui, o Mônica Stephan, de quem vamos falar daqui a pouco. Depois, depois, eu vou lhe dar uma aula que a senhora vai aprender em dois minutos sobre o que é física quântica. É fácil. Mas não vai aprender, né? Não vai aprender, porque eu também não sei. E também não é fácil explicar. Tem coisa, senhora, que não acontece. Vamos lá, vai. Em apresentação da Meta, empresa controladora do Facebook, do WhatsApp e do Instagram sobre as ações para as eleições brasileiras de 2022, executivos afirmaram que a redução do alcance de conteúdos falsos é um dos temas prioritários para a empresa até outubro. No Facebook e no Instagram, a proposta é reduzir a distribuição de conteúdos classificados como falsos. A Meta informou que o alcance é reduzido em 80% do feed. Esses conteúdos são analisados por agências de verificação de fatos, páginas do Facebook, que repetidamente compartilham conteúdos marcados como falsos, tem todo o alcance diminuído. As publicações, no entanto, se mantêm no ar. A gerente de políticas públicas da Meta no Brasil, Mônica Stephan, disse o seguinte. Existe um papel quase que educacional. A gente acredita que comunicar ao usuário de que o conteúdo é falso nos permite exercer melhor nosso papel. Uma das soluções para garantir acesso à informação de qualidade é aplicar um rótulo em todo o conteúdo eleitoral que redireciona usuários para o site da Justiça Eleitoral. Para Mônica Stephan, essa medida traz um tipo de equilíbrio, sem tolher a liberdade de expressão. Essa foi a expressão que ela usou. Desde a implementação da medida, informa a plataforma, mais de 2.800.000 pessoas clicaram nesse botão. A senhora está completamente errada. Eu nem sei por onde começar o seu erro. Primeiro que confundir mentira organizada, muitas vezes do Estado, inclusive, com liberdade de expressão, já é um problema. Porque quem faz isso logo vai estar confundindo também crime com liberdade de expressão. Então, isso está até errada. 2. Vai depender da Justiça, né, senhora? Se a Justiça mandar tirar do ar aqui no Brasil, tira. E se não tirar, porque é com as consequências. Então, também não é assim. Não é? Não é assim que Donald Trump arma um golpe de Estado lá e as pessoas falam Ah, não tem o que fazer. Não, aqui não é assim. Pode até armar, mas não vai ser com a conivência da Justiça. E 3. Ô Mônica. Ô Mônica. Ninguém sabe dessa piadinha que eu estou fazendo, né, Que era um comercial ainda da massa de tomate e elefante. Ô Mônica. Se achar aí, pô, é o Mônica. Senhora, uma das características da extrema direita, inclusive lá nos Estados Unidos, É não acreditar quando, mesmo as big techs, classificam uma informação de falsa. A senhora se esqueceu disso? É gente que não acredita nem em vacina, senhora. É gente que não acredita que a terra é redonda, senhora. Por que é que a senhora acha que eles vão acreditar num selo de falso? Ah, mas nós vamos dar um jeito, via feed, de reduzir a exposição dessas matérias? E as pessoas estarão lendo lá. É falso. Mas elas não acreditam no selo. Uma mentira, uma vez constatada, senhora, tem que ser tirada do ar. É simples assim. E olha que eu não estou lhe cobrando que todas as mentiras sejam tiradas do ar. Eu estou cobrando que uma vez constatada a mentira, tem que ser retirada do ar, porque não é liberdade de expressão. Mentir. Ó, agora uma mentirinha que você vai contar em casa, vai virar. Não, eu estou falando de mentiras que circulam nas redes e que têm impacto na vida das pessoas. A senhora se sente confortável na empresa em que a senhora é chefona ter lá uma informação dizendo que vacina mata a criança e a senhora diz, vou avisar que é falso. Falso. Só que tem gente que acredita na informação e não acredita no seu selo. Que parte a senhora não entendeu. Hein? Vou ter eu agora que ficar passando carão no meta. Vou ter que dar bronca na funcionária do Zuckerberg. Porra. Coisa chata. Hum. Aí quando o WhatsApp fala, não, nós vamos querer fazer grupos maiores, mas evitando fake news, eu estou achando que não. Estou achando que não. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isto a depender é crime. Pô, tem que ouvir isso de mim. Sou um pobrezinho aqui. Não. Hey, a propaganda era essa aqui? Ô, Mônica, tem certeza que deu isso? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Entra, entra. Mãe, já trouxe o elefante. Ótimo. Era. O elefante da Sica com a Mônica. Mônica do Maurício Souza. O Jotalhão. Oi? O Jotalhão, né? O Jotalhão, exatamente. E aí, olha, só para encerrar, o Bolsonaro... E está claro, né, Mônica? Se não tiver entendido alguma parte, pede para ligar aqui que eu posso não ter sido claro.